O pessoal do GAB, o grupo anti-roubos a bancos da DEIC, da Polícia Civil, o pessoal foi até a rodoviária de Goiânia e lá estavam os dois suspeitos. O Rafael Bernardo Santana da Silva, de 24 anos, e Marciano Souza Barbosa, de 22 anos. Foram presos por porte ilegal de arma de fogo e também por estarem usando documentos falsos. Ao nosso lado está o delegado Fabrício Flávio, que vai falar mais pra gente sobre essa ocorrência. Esconder aqui em Goiás nunca foi uma boa coisa, né? E esses foram recebidos logo na chegada. Nós recebemos essa denúncia anônima de que o Rafael estaria em fuga, em trânsito de Orilândia do Norte, do Pará, pra sua terra natal, que é Cuiabá, no Mato Grosso. Então, como ele já era investigado aqui por outros casos, no caso um furto ao Banco do Brasil em 2018 e um furto também no Banco do Brasil em Águas Indas de Goiás, nós fomos até a rodoviária, no momento que realizamos a abordagem, ele já se identificou falsamente ali com o documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso. Já sabíamos que era falso, prendemos ele em flagrante e também o seu compasso que apresentou também uma documentação falsa. E logo já foram falando que praticaram esse roubo, que eles entraram numa casa errada pensando que tinha ouro e, na verdade, trouxeram aquelas pedras de níquel. Mas, como já estavam lá, levaram tudo da família, inclusive Bíblia, fizeram obrigado a fazer um pix pra conta de terceiros no momento dessa abordagem e vieram pra Goiânia com destino a Cuiabá, no momento em que nós realizamos essa prisão do Rafael e do Marciano. E o Rafael já tinha um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz de Crixás, após a representação aqui do GAB e da Polícia Segura. Deram alguma justificativa? Foi contando tudo? Como é que foi isso? Não, eles confessaram, inclusive o Rafael confessou a participação em Crixás, em Águas Lindas, falou como é que é o modus operandi, como ele agia no caso. Ele era o responsável por carregar os objetos e entregar para os demais indivíduos praticarem o arrombamento dos cofres nas instituições financeiras. E a prisão foi convertida em preventiva? Exatamente, nós representamos pela conversão da prisão preventiva, foi decretada pelo Poder Judiciário. Atualmente eles estão na CPP aqui em Aparecida de Goiânia.